E hoje nós vamos ver 10 dicas para nós, estudantes de arquitetura. Olá pessoal, eu sou a Elô do blog Arquilife e hoje a gente vai falar um pouquinho mais da vida de um estudante de arquitetura e urbanismo, dando algumas dicas para estar tendo melhor desempenho durante a faculdade. E a nossa dica número 1 é faça amizades com a sua turma. São essas amizades que vão te dar um suporte durante todo o curso e nos momentos mais difíceis é eles que vão estar lá te ajudando e também você pode estar ajudando os seus colegas de turma. Então faça amizades desde a primeira semana de aula. A dica número 2, crie uma rede de contatos enquanto você cursa a faculdade. Com seus colegas de turma, professores, profissionais que você vai estar conhecendo em palestras, no curso ou fora deles, crie uma rede de contatos para que depois de formado você tenha muitos contatos que vão te ajudar na sua profissão. Dica número 3, tenha um diferencial. Se destaque no meio dos outros. Não para você ser competitivo ou se achar melhor, mas tenha um diferencial. Desde seus trabalhos na faculdade, pense em algo diferente, uma forma diferente de apresentar ou algo que você tenha interesse. Se destaque nessa área. Dica número 4, busque novos conhecimentos. Não se prenda só a hora da aula ou só os conteúdos que seus professores passam. Busque em outros lugares conteúdos, conhecimentos que vão agregar valor ao seu curso. Dica número 5, participe de concursos para estudantes de arquitetura e urbanismo. Existem vários sites que fazem concursos para estudantes de arquitetura e urbanismo. Então, aproveite este tempo e participe. Nem que não seja para você ganhar, mas para você ir pegando o ritmo de concurso e aprendendo ainda mais com os temas diversos que esses concursos te oferecem. Dica número 6, produza artigos científicos ou participe das semanas científicas na sua faculdade. Eu preciso também fazer isso, já falo desde o primeiro semestre, então ainda vou fazer. Mas é muito interessante você estar produzindo artigos científicos para abordar um tema do seu interesse na faculdade. Assim você vai ter muito mais conhecimento e um portfólio muito melhor para quando estiver formado e também durante a vida acadêmica. Dica número 7, participe de feiras, eventos, mostras da área que você está estudando. Seja ela de interiores, arquitetura, urbanismo, iluminação. São diversas feiras e mostras que a gente tem durante todo o ano no Brasil e também em outros países. Então, faça o esforço e esteja participando de algumas delas. Para você, como a gente já falou, agregar muito mais conhecimento e também fazer muitos contatos. Elô, é importante estar indo na Casa Cor? A Casa Cor também é muito importante. É mais para interiores, mas é super legal para você ver várias referências e fazer contatos com outros profissionais. Que no futuro podem ser seus parceiros de trabalhos, colegas. E você pode fazer ainda muita parceria com essas pessoas. Então, além de você ver referências, você vai estar fazendo contatos. E a dica número 8 é, viaje para conhecer novos lugares. Essa talvez seja a parte mais interessante. Mas vai exigir muita organização e esforço e financeiro. Então, se programe para fazer várias viagens. Seja elas para conhecer pontos arquitetônicos que você goste. Ou cidades novas, culturas novas. Tudo aquilo que vai te inspirar para projetos e sua área profissional. Então, aproveite aquelas férias de meio do ano ou do final do ano. E programe uma viagem legal ou durante o semestre com sua turma também. É muito importante. Dica número 9. Invista para aprender mais sobre sustentabilidade. Tudo que a gente aprende no curso de arquitetura e urbanismo é uma porção bem pequena. Então, sustentabilidade é muito importante você estar se aprofundando fora da faculdade. Seja em seminários, palestras, pesquisando conteúdos na internet. Vai ser super importante você saber tudo sobre sustentabilidade para estar aplicando em seus projetos. E a dica número 10 é construa um portfólio desde o primeiro semestre da sua faculdade. Seus melhores trabalhos, sejam eles dentro ou fora da faculdade. Todos os seus artigos científicos. Todas as suas referências e experiências em viagens, em feiras. Seus contatos. Crie um portfólio de todo o seu trabalho. Porque isso pode te ajudar muito depois de formado. Você ter toda a sua base de referências, de projetos, de trabalhos que você fez na faculdade. E também, às vezes, em algum escritório que você faz estágio ou trabalha. Então, é muito importante você se organizar e criar um portfólio com tudo aquilo que se destaca do que você fez durante todo o processo da faculdade. E isso vai te ajudar muito depois de formado. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da dica de hoje. Eu gostei muito e vou também tentar colocar em prática tudo o que eu falei aqui pra vocês. Se vocês gostam dos nossos vídeos e do nosso canal, não se esqueça de se inscrever aqui. Dar seu joinha e deixar seus comentários com dicas, sugestões, críticas, tudo o que você querer. Não se esqueça também de nos acompanhar nas demais redes sociais. Um beijo e tchau!